A morte da atriz Daniela Pérez foi um caso policial notório que recebeu ampla cobertura da imprensa e causou comoção popular. A atriz foi morta pelo próprio colega de elenco da novela de Corpo e Alma da TV Globo, da qual fazia par romântico nas cenas. Isso ocorreu dia 28 de dezembro de 92. E agora, quase 30 anos depois, o nosso humilde canal vai fazer a maior reconstituição do crime já produzida para o YouTube brasileiro. A ação! Por questões burocráticas, todos os nomes originais serão alterados. Arthur Ferreira será Guilherme de Pardo. Só porque você é filha da escritura, você faz essa cobertia comigo? Maria Branco será Laura Tomaz, a esposa de Guilherme. Esses beijos não vão diminuírem, não manerar, porque eu vou matar vocês dois. Miguel Nascimento será Beto Talma, o diretor da novela. Corta, 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 corta. Eu tenho uma uma legal, macacos que me morram, pelo amor de Deus. Isso aqui é a novela das oito. E a Adri Soares será Daniele Pérez. Como é que é, Guilherme? Por que você me fechou no seu carro? O caso Daniele Pérez, o filme. Estreia dia 28 de dezembro de 2021. É a novela das oito. Ela é a novela das oito. Legenda por Sônia Ruberti